Vem na sola da bota, que a vaqueira chegou E quando a vaqueira cai dentro da farra Olha, não quer saber de nada De botinha, chapéu e velhinha arrochada Partiu pra vaquejada E quando a vaqueira cai dentro da farra Olha, não quer saber de nada De botinha, chapéu e velhinha arrochada Partiu pra vaquejada O boi cai na faixa, eu caio de bebê Valeu, boi vaqueiro Chega, papai, demorou, demorou Oh, oh, oh